Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje, naquela série Simples Assim, eu vou trazer uma reflexão que é Estamos sempre desejando algo diferente. Por que nós estamos sempre desejando algo diferente? Por que você deseja de diferente hoje e agora? O que vem pra você? Primeira coisa. A gente vive uma vida de insatisfação. Então, começa a prestar atenção no seu dia e se surge, às vezes, você acha que tá tudo bem e não tem nenhum motivo pra se preocupar, nem pra se aborrecer, tá um dia ótimo e tudo, mas, às vezes, vem uma coisa assim, mas algo faltando, algo que ainda não é aquilo, podia ser. E, às vezes, sim, é que tá claro, né? Não, isso aqui não tá bom, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero mudar. Como é? Acontece muito isso? Eu trouxe essa reflexão porque a gente tem um padrão de programação que é a gente tá muito acostumado, a gente foi formado, assim, né? Desde muito pequeno, a gente nem se percebe e pode passar uma vida inteira sem perceber, né? Que nós fomos muito programados a julgar, a sempre olhar um defeito em alguém ou alguma coisa, a achar que não está bom, a reclamar, né? Tem muitos padrões de reclamação. Outro dia eu me dei conta, percebendo uma situação fora de mim, eu lembrei que eu, quando eu era criança, na quarta série, a professora dizia que eu era reclamona. E aí eu trouxe essa informação, né? De que que eu reclamava, né? Eu trouxe isso pra mim. Será que eu realmente reclamava? Será que eu tinha realmente um padrão de reclamação? E aí eu fui trazendo essa reflexão, né? A gente tem uma programação de não tá bom, de que tá errado, de que tem que apontar o erro também do outro, os defeitos. E essa programação nos torna pessoas muito, muito, muito insatisfeitas. Muito insatisfeitas. E isso traz um mal-estar, um desconforto, um peso muito grande. Porque a gente tá primeiramente insatisfeito com a gente mesmo, né? um nível de exigência. Porque se a gente cobra, se a gente reclama, a gente também, se a gente julga, a gente também coloca esse peso em cima da gente. A gente também tem ali um parâmetro, né? Mesmo que não esteja muito claro, a gente tem. A gente também foi muito cobrado, julgado, colocado naquele lugar, se cumprir aquele papel, ou aquela tarefa, exercer aquela aquele personagem, né? Dessa forma. E a gente faz também com o outro. Então, a gente faz parte disso tudo, nesse contexto. Nós não estamos separados dos outros, né? Nós estamos juntos, vivendo ali a mesma ao mesmo contexto, as mesmas situações, compartilhando, e a gente tá sentindo praticamente as mesmas coisas que o outro, às vezes polaridades opostas, né? Então, a gente foi muito programado a questionar, né? A gente foi muito programado a duvidar, né? ficar com o pé atrás de tudo, de todos, quem, a pessoa que era muito tranquila, não julgadora, ou muito assim, tranquila em relação a perceber as diferenças do outro, e ser tranquila em relação a isso, sempre era criticado, você já percebeu? as pessoas, não, mas você é bobo, você é inocente, a pessoa tá querendo te passar a perna, tá querendo... Não existe? Pode existir, sim. Existem pessoas com alguns padrões, mas a sociedade forma muito essa coisa do ficar alerta, ficar de olho, ficar com medo, e não abrir a guarda, não poder ser vulnerável, né? Tanto que homem não chora, é... Ah, levanta daí, vamos logo, deixa de bobeira, não sei o quê, e... a gente não pode mostrar as nossas fraquezas, né? A gente não pode se permitir ser mais tranquilo, ser mais compreensivo, ser mais generoso, se permitir presentear o outro, seja lá de que forma, seja elogiando, seja sendo gentil, seja realmente dando alguma coisa, a gente foi muito programado a ficar numa retranca, né? Num escudo, numa defesa, e isso vai trazendo um padrão de muita insatisfação pra gente, porque se a gente começasse a perceber o que a gente gostaria mesmo, relaxadamente, soltando tudo isso, a gente gostaria de ser e fazer, a gente ia perceber que ia ser, a gente queria ser muito mais leve, a gente ia querer simplesmente ser tranquilo, ia ser muito mais tranquilo a gente ser mais gentil, se expor mais no sentido de ser vulnerável, de se permitir se abrir ou expor as emoções, né? Então, essa trava, essas padrões, esses julgamentos, eles formam a gente dentro de uma armadura, né? Uma carapaça, dura, isso cansa muito, cansa muito. Depois de uma vida inteira, muitos anos, né? A gente já mudou até o nosso corpo físico, né? Nosso corpo já se formatou a essa armadura, então ele é mais rígido, ele é mais inflexível, ele tem até tendências de movimento, né? De posições, ele já, muitas vezes, já enrijeceu em músculos, articulações, ossos, né? E tantas outras coisas que podem ter acontecido dentro dos nossos órgãos, do nosso corpo físico mesmo, porque a gente foi tão inflexível e aí a gente quer mudar. Ai, não aguento mais, eu quero isso, uma insatisfação, eu quero mudar de cabelo, quero mudar de roupa, quero mudar de casa, quero mudar meus relacionamentos, quero ir para outro lugar. E, ok, é bom mudar, é legal mudar também, mas se isso não estiver associado simplesmente a uma um padrão de muita rigidez, de muita insatisfação, de um, de não leveza, porque se a gente não muda esse padrão, se a gente não olha para dentro da gente, a gente pode mudar de cidade, de país, de roupa, de estilo, de qualquer coisa, de pessoas à nossa volta. E o sentimento de insatisfação vai continuar, né, porque a gente continua ali, aquilo dentro da gente, se cobrando, se maltratando, não se permitindo se importar com o outro, porque a gente precisa ser duro e a gente não pode e não sei o que, o outro que se vire, a vida é assim, se a gente olhar para o nosso coração, se a gente se permitir olhar profundamente, a gente vai perceber que é mais leve a gente se importar, a gente se importar, a gente cuidar, a gente também permitir ser cuidado e permitir que se importem com a gente. Quantas vezes, né, a gente não aceitou um elogio, achou que não era bem isso, se colocou num lugar diminuído, porque também alguns padrões, né, de não ser, não merecer, tudo isso traz muita insatisfação, traz muita, muito peso e chega um dia a gente quer mudar tudo, mas o que a gente quer mudar mesmo, muitas vezes, é dentro da gente, é soltar tudo isso, soltar esse peso e poder ser gentil, poder olhar pro outro e ver, é, tá tudo bem ele ser assim, tá tudo bem, hoje ele não tá afim de fazer um programa comigo ou ele tá mal-humorado, ou tá tudo bem eu querer ficar sozinha hoje, fazer eu ficar só aqui, quietinha, eu não tenho que fazer aquelas outras coisas que todo mundo espera que eu faça, né, talvez seja isso, que é a grande mudança que a gente deseja, e aí, quando a gente se permite essas mudanças, tudo bem ser gentil com o outro, que o nosso coração lá dentro quer, né, mas a gente tem que ser duro, quando a gente se permite, tanta mudança acontece dentro da gente, vai acontecendo, que vai mudando, vai mudando muita coisa, fora também, porque aí as relações mudam, aí, até mesmo os lugares onde a gente vai circular ou viver muda, e é um fluxo suave, leve, a gente não precisa brigar, ou bater o pé, ou fazer lá na marra, ou mudar, eu vou mudar agora, vou jogar tudo pro alto, né, então, a gente deseja mudanças, a gente fica muito insatisfeito, mas quais as mudanças que lá no fundo do nosso coração, a nossa alma tá pedindo e gritando, mudanças pra nos tornarem pessoas mais leves, mudanças pra nos permitir nos permitirmos relaxar, nos permitirmos sorrir, brincar, nos permitirmos não fazer nada, né, deixar as obrigações um pouco, tirar férias, né, fazer bagunça, dar um abraço, às vezes a gente fica naquela trava, não, tem gente que tem bastante questão com isso, de realmente se abrir, ser vulnerável, se permitir receber um carinho, um abraço, e isso é uma programação que a gente recebeu às vezes tão, 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 tão cedo, tão pequeno, que a gente que a gente nem considera isso, a gente nem sabe onde está, mas sempre foi assim, não sabe nem, não percebe, fica difícil às vezes achar esse lugar, mas esse lugar é bem dentro do nosso coração, bem dentro daquele lugarzinho que é só nosso, aquele lugar que é assim, um quarto, um cômodo, que é isolado, blindado, com uma acústica perfeita, que não sai nada dali, nem um som, e para você entrar, é um reconhecimento, tipo aqueles filmes de ficção científica que você reconhece a íris ou então, sei lá o que, só você pode entrar, ninguém nunca entra ali, ninguém nunca vai poder entrar, ele é o único, a senha é você, esse lugar é lá dentro de nós, é só a gente que consegue saber bem profundamente o que tem ali, às vezes não sabe, porque a gente ainda não entrou, ou entrou, voltou, não viu tudo, tem muitas coisas, ou às vezes é meio desconfortável, mas quando a gente vai, começa a ver esses lugares, pode ser muito maravilhoso, a gente recebe muitos presentes, muitas descobertas maravilhosas sobre nós, e todas essas coisas que podem transformar a gente, que podem tornar a gente pessoas mais leves em trazer aquilo que a gente deseja, simplesmente ser, e aí vão caindo, vão soltando essas demandas demandas enormes que a gente tem. É muito pesado, né, a gente ter tanta expectativa sobre tudo, sobre as pessoas, tem que, tem que, isso vai ser assim, isso vai, tem que ser, sabe, tem que, fulano tem que fazer isso assim, assim, ah, se fulano deixou fulano comigo, acabou o mundo, é muito pesado, muito pesado, como eu trago isso aqui, porque eu experimentei isso, né, essa tensão de ter que, de ter que ser, de ter que fazer o outro também, expectativa sobre o outro, e isso traz consequências no corpo, muita tensão, dores, a gente experimenta isso, né, a gente até, eu quando vejo uma pessoa assim, muito tranquila, muito pacífica, ah, isso aí, as pessoas tem menos marcas de expressão, o corpo é todo molinho, relaxado, e fala, ah, isso aí vai viver cem anos, dez anos, não é? É isso, é verdade. porque a gente é leve, a gente consegue ser leve, a gente solta aquele peso, aquelas cordas que amarram, então, quais são as cordas que estão amarrando a gente ainda? as expectativas que a gente tem sobre os outros, sobre o outro, sobre aquela determinada pessoa, sejam pessoas próximas ou nem tanto, expectativas sobre as situações, o que a gente espera das coisas, dos outros, e se a gente soltasse isso? E se a gente simplesmente seguisse a vontade do nosso coração e esquecesse as expectativas? E se a gente sentisse a vontade de dar um abraço e alguém fosse lá e desce? E se a gente pudesse receber melhor um abraço relaxado, se derreter ali naquele abraço, sem desconfortos, como seria? Como seria a gente ver uma coisa, seja lá um bloquinho, uma caneta, lembrar de alguém e falar, vou dar isso aqui para a pessoa, mas não, no aniversário que a gente tem, essa pessoa, mas vai ganhar presente no aniversário, no Natal? Está acostumando mal, não tem isso. Como seria? A gente seguir o fluxo da benevolência do nosso coração, da leveza do nosso coração por nós mesmos, por nós, primeiramente, nós seríamos tão mais leves. E aí, metade ou mais das demandas que a gente cria, dos desejos de mudança que a gente cria, diminuiriam muito. e aí sim, poderiam vir mudanças, mas num fluxo muito leve, como eu falei, né? Porque a gente não ia estar mais aquela angústia, querendo mudar na marra, precisando mudar, preciso sair daqui, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. então, eu trago essa reflexão para nós olharmos para dentro de nós. Aonde está pesado? Aonde a gente pode tornar mais leve? Quais são aqueles padrões antigos, antigos que a gente no fundo, no fundo, nem acredita, nem gosta, nem quer para a nossa vida, mas a gente segue, simplesmente porque foi assim. Essas mudanças internas são as mudanças, são as grandes transformações que a gente faz e depois vem todas as externas de grandes gigantes ou pequenas ou não importa, mas quando a gente faz essas transformações internas de se permitir, a gente fica tão leve, tão leve que tudo pode acontecer, as mudanças podem acontecer e a gente simplesmente segue o fluxo. escolhe com leveza, escolhe algo mais bonito, mas é tão mais fácil, é tão mais fluido e é como se fosse você já está vendo a mudança, você já está trazendo ali a clareza de que aquilo é o caminho, é você antevendo aquilo que fica melhor para você. Porque quantas mudanças a gente quer fazer e muda e faz e acontece esse negócio tão desconfortável da tanta questão e não dá certo e porque a gente não seguiu esse fluxo do nosso coração do que a gente realmente deseja baseado não no peso não numa trava não no julgamento mas daquilo que nosso coração de verdade quer então eu trouxe essa reflexão para a gente ir descobrindo nesse quarto fechado blindado lá dentro onde só nós entramos só nós temos acesso ir lá passar tempos ali visitar com muita frequência sempre olhando para esses lugares essas coisas para ver realmente quem somos qual é o nosso real desejo eu tenho certeza que são as coisas mais bonitas que talvez a gente nem acredite ser mas é e está lá é só se permitir começar a acessar isso e deixar os desejos do coração e não da mente dos julgamentos das programações ditarem o nosso caminho para que ele seja cada vez mais lindo mais suave mais harmonioso mais benevolente que tem a ver com o que a gente deseja de verdade simples assim um grande beijo e até o nosso próximo encontro quarta-feira curte aqui o nosso vídeo se você não é inscrito se inscreve aqui no canal para receber conteúdos incríveis não só desse programa mas de muitos outros coisas muito lindas acontecem aqui no canal Ser das Estrelas um grande beijo tchau tchau tchau